Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Rafael, sou analista em engenheiro de dados e hoje nós estamos com mais um vídeo da série de Direto ao Ponto. E o Direto ao Ponto hoje é sobre o Databricks. O que é o Databricks? Databricks é uma plataforma unificada de inteligência de dados, onde você pode trabalhar engenharia de dados, análise de dados, ciência de dados, machine learning, business intelligence, tudo em um mesmo lugar, certo? Essa plataforma foi desenvolvida pelos criadores do Apache Spark, que já tem pelo menos 10 anos e nela você pode utilizar linguagens como SQL, Spark e Python e o desenvolvimento dos scripts são muito parecidos como no Google Collab ou ali no Jupyter Notebooks, certo? Como nós podemos ver aqui, dentro do site do Databricks, ela é uma plataforma unificada, igual eu falei pra vocês, onde você pode trabalhar com inteligência artificial pra melhorar a linhagem dos dados, qualidade dos dados, fazer controles, melhorias, trabalhar em relação a consertar erros e treinar ali os seus inscritos pra que as melhorias sejam sempre implementadas da melhor maneira. Você também trabalha a parte de governança de dados, warehousing, ETL, que também envolve a parte do LT, compartilhamento de dados, data sharing e orquestração. Nós temos aqui também um pouco sobre os clientes, os principais clientes do Databricks, e o Databricks também pode ser utilizado pra integrar outras ferramentas, mesmo que ele seja uma ferramenta completa, onde você consiga trabalhar praticamente tudo, você pode sim estar plugando ela, conectando ela a sua ferramenta de visualização de dados, como Power BI, Tableau, ferramentas que fazem gestão de dados, entre outras. O Databricks também é conhecido principalmente pela questão do Lake House, da arquitetura Lake House, que é uma arquitetura que traz ali o melhor do Data Warehouse e o melhor do Data Lake, formando essa arquitetura Lake House, que é através do Delta Lake, da tecnologia Delta Lake, que ele consegue fazer essa junção desses dois mundos, o melhor dos dois mundos. Claro que o Delta Lake, ele é uma tecnologia específica ali do Databricks, mas você pode trabalhar, por exemplo, com outras tecnologias que também fazem essa integração do Data Warehouse com o Data Lake. Olhando aqui mais um pouco, vocês percebem também que ela gira em todo o entorno de Cloud, então você precisa ter uma das três Clouds para estar utilizando por trás para fazer o processamento dos dados, então AWS, Azure ou Google Cloud, e como eu falei, você pode estar mexendo com Business Intelligence, pode estar fazendo processamento de dados em streaming ou batch, Data Science, CI, Data Warehouse, orquestração, e aqui está o que eu falei, o melhor dos dois mundos que forma o Lake House, o Data Lake que eu comentei com vocês, a parte de Spark, melhoria de escalabilidade, entre outras coisas, obviamente vai acontecer com o Databricks. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo direto ao ponto, hoje falando sobre o Databricks. Um abraço e até mais.